Bem, mais um vídeo aqui no canal Atalho da Vida, bom dia, tarde, noite. O vídeo de hoje é um FD, FD de ficção debate de domingo, tá? E o anime da vez é um OVA. Queria ver um filme, eu queria de verdade, mas mando do céu, como é difícil organizar a vida. Que mario, cara, não tem tempo. Aí eu cacei um OVA mais curto aqui de 27 minutos e consegui ver. Porque eu já tô no meio da semana, se eu não fizer isso logo eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir lançar no domingo, né? Porque eu faço antes pra lançar no domingo. E eu não tenho tempo amanhã e depois, assim, eu tô na roça. E nessa bagunça da minha vida eu consegui ver esse OVA rapidão, né? Que é um OVA chamado Nido. Tô. Meza. Menu. Komoriuta. Também chamado em inglês de Death Lullaby. A canção mortal. The Death Lullaby. É a cantiga infantil mortal, algo do gênero. E é um anime de mil oit... Mil oitocentos. Mil novecentos e oitenta e cinco. Tá? Mil novecentos e oitenta e cinco. E é a original. Parece bastante um anime experimental. É um anime experimental, na verdade. Mas de uma expressividade pouco é... Como posso dizer? Que não tem nenhum viés de consumo mercadológico. É uma coisa bastante individual, bastante particular do autor. É muito introspectivo nesse sentido. E tem uma mensagem bem clara. E caótica também. E ele parece muito mais filme do que anime, na verdade. Ele tem uma linguagem de filme de classe artística. Tá ligado? Aqueles filmes bem de senação, tiradão. O anime pega um pouco disso e joga em animação. Não tem muito frame, então a animação é meio... Pouca, né? Não ia falar porca, né? Tem pouca animação, na verdade, no anime. Porque os frames, eles são... Menos. Não é vinte e quatro frames. É mais travadão. Tá ligado? Eu tô fazendo uns negócios ao mesmo tempo aqui. Então, tô olhando pra baixo. Mas... O ponto é... É um anime que conta uma história. De um personagem só. Que é o... Toot Boy. O menino do dente. Dente saliente, né? Ele tem os dois dentes de baixo. Pra cima, assim, levantados. Os dois da frente e de baixo. Pra cima, levantado. É porque vocês vêem na imagem, né? Na imagem do Google. E ele sofre bullying. Mas não é um bullying leve. É um bullying brutalíssimo, né? Ele é espancado quase todo dia. E ele tá numa situação ali de... De abandono parental. Porque o pai dele morreu na guerra. É... Pra mim tinha errado contra a Alemanha. E agora contra os Estados Unidos, né? Pela Segunda Guerra Mundial. É... O vô dele, acho que cuida dele. A mãe dele ficou doente. Vai pro hospital. A mãe dele tá muito mal. Muito mal. Mal pra caramba. Ele é só um jovenzinho. Os oito, nove anos. Na escola. E sendo agredido pela sociedade o tempo inteiro. Ele tá... Em desespero de dor. Ele tá sofrendo muito. Tá o menino sofrendo horrores. Na sua vida de confusão. Ele é um caos ambulante. Ele não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que agredem ele. Não sabe por que a vida é assim. Qual o problema que ele tem. Ele não sabe. Ele tá sendo violentado pela sociedade. Essa sociedade, ela tá numa transição. Que é a transição do milagre japonês. Milagre japonês é ali a década de 60. 70. O Japão, ele se encaixa no capitalismo, né? Pós Segunda Guerra Mundial. E acende astronomicamente na economia. E nisso, ele tá reurbanizando, refazendo a economia, o modo de vida. E destruindo tudo que era tradicional. Começa a atropelar a cidade, avião, militar, tecnologia. O trem bala. O trem bala tá sendo inaugurado aí nessa época. Vai pra baixo ali. E tudo tá sendo, tá em ebulição. A cidade tá em ebulição. Os habitantes estão revoltados. A cidade tá literalmente sendo destruída. Desconstruída, destruída. E reabilitada, revitalizada por essa nova situação contextual. E a periferia, da onde vem o Tough Boy, né? O Toot Boy, na verdade. Toot Dente, né? Menino do Dente. A periferia violenta de uma galera abandonada pelo estado. Abandonada pela situação do país. E, entre outras coisas. E daí temos esse protagonista, que é só uma tragédia ambulante. Ele tá descobrindo a sexualidade também. Até tem umas pessoas que tentam ajudar ele, mas ele é grosseiro com elas. Ele não consegue interagir assim. Ele não é sociável, né? Ele é bastante solitário. Tanto que, falando o Pouto Dente, ele é a pessoa que a solidão é o melhor amigo. Ele tá totalmente abandonado. Não tem família. E a mãe dele também, por causa dessa situação dela, ela acaba... Eu não vou falar porque é spoiler, mas... Assim é trágico. Trágico ou estranho. E daí ele fica absolutamente sozinho. E aí estão novamente agredindo ele, né? O Menino do Dente, saliente, que é esse menino aqui. E ele rebeldemente, né? Em uma autodefesa, ao mesmo tempo que um impulso de vingança destrutiva, agride os agressores. E aniquila os agressores. E daí a anime fica nessa. Essa é porque ele vira um demônio. Ele vira uma espécie de entidade demoníaca encarnada, literalmente. Se defende agredindo a realidade, sendo violento contra a realidade. A realidade tá destruindo tudo ao redor. O Trem-Bala tá destruindo tudo ao redor, que nem tem nessas imagens aqui. O Trem-Bala vai atropelando, né? É bastante experimental. Então o Trem-Bala vai avançando e trazendo junto consigo o vácuo da destruição, né? E aí é bem interessante ver o povo sofrendo ao mesmo tempo que confuso. É a mesma coisa com o Menino. Confuso e sofrendo. Sofrendo agressões diversas de todos os ângulos. Sem ninguém pra proteger. Chega num ponto, ele até entra na casa de um amigo ali pra falar pra ele pedir desculpa, né? Se desculpe comigo, se desculpe comigo. Você é um agressor, não sei o que lá. Ele não se desculpa, né? É um moleque lazareto. E depois disso ele começa a se auto-proteger. E é uma proteção destrutiva, né? E o anime é muito... Não é bonito, ele é meio grotesco, né? Mas é uma situação grotesca. Então ele não é ruim. Ele só é... Revoltante. Pela situação revoltante, pelo menino que ele não é carismático. Não tem nenhum tipo de protagonismo. É só um menino lascado. E você não vê ele como um protagonista que você gosta dele. Porque ele tá na merda, assim. Ele tá no limite da corda bamba pra ir pra criminalidade. Pra se matar, não sei. Ele tá no extremo. Tá bem no extremo. Tá bem assim, na beira do abismo. Né? O menino. E você vê ele na beira do abismo e a sociedade empurrando. Ai, cai. A sociedade empurrando. Então é um anime muito interessante. E a narrativa visual é muito interessante e impactante. No sentido de, literalmente, ter a mensagem do filme. Que é clara. É uma mensagem bem clara e bem pontual. E ela, além de ser clara, ela é grotesca. Tá? Ela é destruidora. Ela é sincerona. E ela tem um viés. Um viés completo ali de narrativa do autor. Né? Contando a história do menino do dente saliente. Né? Do dente que vai acima. E o sofrimento dele. E o sofrimento dele que não tem redenção. Ele simplesmente está em uma existência amaldiçoada. Literalmente, é uma música mortal de Ninar. Né? Como diz o título. É isso o que descreve o anime. The Death Labai. A canção de Ninar fatal. Por assim dizer. E é isso, cara. É um anime muito, muito pesado, cara. Muito pesado. Mas é interessante, assim. Eu gostei bastante. Achei a proposta e a alternativa do anime bastante construída, né? Bem construída no sentido de roteiro. Como a animação, ele não tem um orçamento. Então, ele é bastante pouco fluido, né? Tem os momentos estranhos, assim. Que é... Causa um mal-estar, né? Por causa da animação ter pouco quadro, né? Mas o desenho é bom. O desenho, apesar de ser poucos quadros de animação, é bom. E a história é trágica e caótica. Mas é boa. E o resultado, o desfecho, é bagunçado também. Mas, ao mesmo tempo, transmitia o que ia ter que transmitir. Então, o anime é que ele promete o que cumpre. E ele promete mostrar a tragédia. Tanto da situação histórica, né? Quanto do avanço tecnológico irrestrito que vai atropelando tudo e ninguém fica no caminho. Literalmente ninguém. Quanto a decadência completa de uma geração abandonada e perdida. Pós Segunda Guerra. Uma geração dos veteranos da Segunda Guerra, né? Dos derrotados da guerra. E muitos nem tem mais família, nem pais. E o Japão foi destruído, né? Foi... Lógico que tem culpa nisso. Mas foi economicamente. Foi colonizado pelos Estados Unidos por um tempo, né? E teve vários problemas ali no reerguer da nação, né? Reerguer nas próprias pernas pra voltar com uma potência mundial. Uma potência, claramente, quintal americano, né? Um quintal norte-americano durante décadas ainda é. Infelizmente, infelizmente. Mas com as suas peculiaridades culturais relativamente honradas, por assim dizer. Que o Japão manteve as peculiaridades culturais apesar dos pesares. Pelo menos eu acho, eu interpreto assim. De todo modo, eu gostei bastante da proposta. E esse anime aqui foi uma surpresa. Ele tem... Nem tem pra baixar em muito lugar. Eu achei num fãsuber chamado Ska Fãsuber. É uma coisa bastante obscura. Eu diria que obscura. Vou até gravar a tela de novo pra vocês verem um pouco o anime. Ele é do Ska Fãsuber. Aqui, tem bem em cima aqui. O nome original dele. E ele tem até uma legenda. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Que é uma legenda hard. Hard sub, né? Então, já que hard sub, a legenda oficial, que eu não sei qual língua que tá atrás. É colocado uma tarja preta e traduzido por cima em português. E fica muito feio. Grotesco, literalmente. Mas eu respeito, né? Que tem o esquema deles fazerem a legenda e tal. E daí, nisso, pera um pouquinho. E daí, nisso, após eles fazerem a legenda e tal. Eles colocam a legenda por cima dessa tarja preta. Pra exemplificar, de fato, o que aconteceu, né? A tradução. E ela, infelizmente, não pode ser feita junto ao vídeo. Porque tava hard subado. Uma legenda em cima dela. E aí, pra vocês verem. É um anime opaco. É uma cor... Quase não tem cor. Tem um fato importante que ele tenta visitar a mãe dele no hospital. Ele leva uma surra no caminho. E não consegue visitar a mãe. Isso dá um gatilho pra mãe também. E um gatilho pra ele que é trágico pra cacete, assim. É uma coisa nauseante, tá ligado? É muito, muito, muito nauseante. E tipo... Eu passei... Sim, é bem irritante o anime, em geral, né? Aí, tipo... Mostra ele no funeral da mãe. Spoiler. Mostra as coisas que acontecem com ele. Ali, a decadência nessa sociedade agressíssima. Violentíssíssima, literalmente, tá? E a queda da própria sociedade também, né? Que vai se autodestruindo. É tudo muito bagunçado a animação. É tudo muito caótico. É tudo muito emblemático. Uma narrativa bastante multifacetada, tá? E transmite a mensagem. Transmite bem a mensagem. É bem... Bem, digamos, coerente e material na transmissão da mensagem da obra. Mas é isso. Então, acabando por aqui esse review curtinho de um OVA de domingo, né? Porque eu não consegui ouvir o filme, porque, né? E voltando aqui pra umas coisas que eu tenho que fazer. Tarefas abstratas. Abstratas é foda. Tarefas que eu tenho que fazer aqui por algum motivo. E, enfim. É isso aí. Obrigado pela presença. E até a próxima, pessoas, com outra... Outro OVA ou talvez filme. Na semana que vem. Grato aí pela presença e falows. Outro OVA